A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, pessoal, o lameador dos porcos, ó. Para os cachorros chegarem aqui, eu estou no brejo aqui, ó. Estou no brejão para baixo aqui. Lá na frente tem um corco. Vamos ver o que cachorrado vai falar aí. O cachorrinho branquinho está caçando. Feito de forçados, ó. Forçados novos. Os porcos estão para cá. Forçados novos. Você está correndo, Vlad, Siqueiro. Tio, desce. Vou descer, tio. Só estou acolando para baixo. Voltou, Paulinho? Paulinho, o toque voltou? Está encalto do lado, vai. Está encalto do lado. Aqui no fundo, o chiqueiro pulando. Pessoal, o cachorrado pegou um. Pegou um porco lá. No fundo do chiqueiro. Ajuda eu aqui. Ajuda eu aqui. Estou com as três barcas. Vamos correr lá, pessoal. Vou ajudar o Paulinho. Estou com as três barcas. 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 O que é que leva a faca aí? Eu pego, eu pego. Gato, eu estou no dedo. Falei, 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 falei. Eu pego, falei. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Porco piludo, sai! Morde Mordeu meu pé Já coou na hora Sai! 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 Aqui é melhor Vai pessoal, 10 segundos de caçada Surtou, a churrada já coou Os dogos chegou e Vamos lá! E aqui atendeu o pedido Ixi, passou no pior lugar Caralho Ai pessoal Dois minutos de caçada A churrada coou uma porquinha No mato, no fundo do chiqueiro ali Sabia que esses porcos Estavam vindo no fundo do chiqueiro aqui Ai A churrada Desamoitou essa porquinha Tentou correr para cima Os dogos chegou na coação e pegou É isso ai pessoal Vai acompanhando o vídeo ai Deixa o like Cachorro levantou um cachaça pessoal Correu um mato arriba O churrado ta nele Ó o baduzão né Baduca, cacique Ta nele Olha como é que anda ai pessoal Olha que pirambeira Olha o cacique ó O churrado ta firme nele lá para arriba Eu acho que vai virar de volta Eu vou esperar Eu vou esperar aqui embaixo Eu acho que vai voltar o tigre Perdi a colher do meu GPS Aqui ó Aqui ó Perdi a antena do GPS pessoal Vai na perna A bateria ta Veio que acabando Mas não sei pra onde ta posição dos cachorros Que vai na perna A bateria ta A bateria ta Feio que acabando Mas não sei pra onde ta posição dos cachorros Amém. Virou para cima e já era, passou para o outro lado, deu a volta. Ele não desceu não, ele pegou aqui o rumo da casa de uma calveira, está tombando lá do outro lado já, para atravessar o rio. É, o porco passou, está subindo, beirando corga, não desceu não, chegou lá em cima e meio quebrou. Acho que está coado aquele aqui, vamos ver. É, vai pegar esse cara. Beleza. Ah, não pode. usa... vai pegar esse cara? Ah, não pode. Pode pegar aquele homem? Claro, pode. Claro, pode. Está com o seu coelho? É, vai pegar esse cara. Tá com o seu coelho? Não é bem. Não é bem. já abriu a boca olha o chá olha o rameo lento tirou a ramea dos olhos no capim é pessoal, já foi um parquinho vamos ver se a cachorrada subiu para o pasto ali ó, criando no peito do pasto, vamos ver se acha alguma coisa vai ter algum porco perdido, alguma múltipla de aí deitado olha só parquinho vai daí tigrinho vai pra cá parquinho isso aí pessoal não me engano a cachorrada não pessoal coou tentou correr lá perto do chiqueiro quei sica ali, no fundo do chiqueiro ali por causa dos porcos que o rapaz tem ele fica ali, tentou correr sair dali do fundo do chiqueiro correr pro pasto ganhar o pasto lá mas a cachorrada pegou os dogos chegou e juntou aí ó é meus amigos, vi um pãozinho comportando dela agora bebeu um guaraná caçada de hoje tá garantida agora 10 e 4 bom demais tá aberto o porteiro aham ó ó ó ó ó ó ó ó é pessoal encerrando mais um vídeo espero que vocês tenham gostado 10 minutinhos de caçada já foi uma vai embora pessoal 10 e meia agora vamos empelar ela e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like compartilhar o vídeo e seguir nós lá no instagram o link vou deixar na descrição é nóis fui até o próximo vídeo é, aqui se encerra a caçada negado fechando a porteira a fazenda porquinha morta moto embarcada Paulinho já foi na frente é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí se eu não sei se eu não sei se eu não sei se você está eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu nós